A primeira consequência dessa CPI, sem sombra de dúvidas, é censurar a população que hoje utiliza livremente a internet. Hoje o nosso aparato legal, as nossas leis, já dispõem de instrumentos para que as pessoas que abusam do seu direito de liberdade de expressão sejam reprimidas. Então é para censurar a população que hoje se utiliza da internet. O ponto dois, como uma consequência dessa comissão, que é a CPI da censura, é censurar vocês da imprensa. É uma afronta à liberdade de imprensa, porque nós não temos até o presente momento um conceito jurídico do que é ou do que são fake news. Fake news não são matérias que eu não gosto. E o que nós vemos hoje é que qualquer matéria que eu não gosto ou que eu discordo são taxadas como fake news. Então essa CPI, no final das contas, vai servir para a famigerada regulamentação da mídia, que na nossa visão é um tipo de censura que afeta diretamente vocês, profissionais da imprensa. E a liberdade de imprensa é um valor que a gente tem que sempre priorizar, porque é um valor constitucional. E a terceira consequência, que eu digo que essa CPI é a CPI da censura, sem sombra de dúvidas, É porque essa CPI foi instrumentalizada pelos partidos de oposição que querem propagar fake news se utilizando dessa CPMI contra o governo Bolsonaro. Essa é a realidade sobre a CPMI, que não foi o deputado Felipe Barros que disse, foi o próprio deputado autor requerente dessa CPI, que disse no microfone, na primeira reunião, que estava saindo da comissão, uma vez que a comissão teve o seu aparelhamento e o seu desvirtuamento das suas competências. Então essa comissão não é uma CPMI da fake news, é uma CPMI da censura.